O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Francisco de Moura, explica que vários projetos foram levados à secretária mineira de Cultura, Eliane Parreiras. Nos reunimos com a secretária por mais de duas horas. Foi realmente, não foi uma audiência formal naquele estilo das audiências formais. Na realidade foi uma reunião de trabalho profunda, com análise, aprofundamos todos os pleitos que nós encaminhamos à secretária e ao final trouxemos resultados factíveis, concretos, que nos animam a prosseguir no nosso trabalho. Com a intenção de identificar, recuperar e preservar os bens culturais aqui da cidade, sobretudo os que protegem prédios históricos, como é o caso do Teatro Capitólio. A secretária, desde a sua visita, ficou profundamente apaixonada pelo Teatro Capitólio. Mas ela também visitou as partes que não foram restauradas, que estavam deterioradas, e verificou que era procedente a nossa colocação de que o Teatro Capitólio precisava de uma restauração plena, de todo o seu conjunto arquitetônico. Não só o auditório em si, mas todo o resto do complexo que constitui aquele equipamento cultural. Apresentamos o projeto de restauração plena e, como resultado, trouxemos já, de forma concreta, o compromisso de que, ainda neste exercício, a Secretaria de Estado da Cultura vai contribuir com 50% dos recursos para o projeto de restauração. Neste local, no bairro Bom Pastor, será implantado o Centro Vocacional Tecnológico da Economia Criativa. Esse Centro Vocacional, ele tem como objetivo, durante quatro anos, absorver 2 mil jovens em situação de risco social, e que, através das artes digitais, da cultura tecnológica e das modernas manifestações culturais provenientes da criatividade humana, Nós pretendemos, então, desenvolver um trabalho através de oficinas, cursos e resgate do empreendedorismo e do protagonismo juvenis. O projeto para uso inteligente do espaço também receberá apoio estatal. O município entra com o prédio, o Centro do Comércio do Café com os equipamentos, a Fundação Cultural com a gestão, e a Secretária de Cultura assumiu o compromisso de, em 2014, que é quando efetivamente começam as atividades do centro, Ela vai liberar recursos para a contratação dos coordenadores técnicos, dos instrutores, dos monitores, para todos os cursos e oficinas que forem ministrados, e todo o material didático e técnico necessário para o desenvolvimento de todas essas atividades. Inclusive, os recursos para a instalação da Lan House Comunitária, que será um dos apêndices do Centro Vocacional Tecnológico. Outro ponto que deve receber uma interferência significativa é o prédio da Estação Ferroviária, onde se iniciou todo o desenvolvimento da cidade de Varginha. O prédio está deteriorado, o prédio está todo com cicatrizes profundas, proveniente da ação dos vândalos. E o que nós pretendemos agora, realmente, é enfrentar o desafio de recuperá-lo integralmente. O governador Anastasia baixou um decreto destinando para aplicação, em 2014, de R$ 417 milhões para aplicação específica na área de preservação de prédios pertencentes ao patrimônio cultural. Nós levamos um projeto, uma exposição de motivos à secretária, pedindo a inclusão da estação ferroviária no rol desses projetos que serão objeto de aporte com estes recursos alocados pelo governo do Estado. A secretária assumiu formalmente o compromisso de incluir a estação ferroviária dentro da programação desses recursos de R$ 417 milhões, que serão aplicados no exercício de 2014 pelo governo do Estado. Professor Francisco comenta que o prédio onde funcionou a Embratel irá abrigar a Casa da Cultura. A intenção é tornar o espaço interno do charmoso Casarão um local democrático e popular de acesso à cultura. Que contribuiria para a modernização do museu, contribuiria para a ampliação da biblioteca e nos daria todo o apoio para poder, a Casa da Cultura, ter todos os ingredientes necessários para poder ser realmente um polo de irradiação cultural, não só na cidade de Varginha, como em todo o sul de Minas. De modo que nós trouxemos essa promessa formal da secretária. Inclusive com a garantia de que ela e toda a sua equipe estaria presente na inauguração da Casa da Cultura.